Alô, Michel! Alô, São Paulo! Fala, gente! Vamos brincar, te faz de conta, faz de conta que eu me entrego Aí você pede que bem entende e eu não nego Vamos brincar, te faz de conta, faz de conta que você me ama Me beija assim, me brincando e a brincadeira vai parar na cama Só não vale se apaixonar, não, vale pedir pra ficar meu coração Não entra nesse jogo, porque o amor é perigoso E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo Vamos brincar, te faz de conta, faz de conta que você me ama Me beija assim, me beija assim, me brincando e a brincadeira vai parar na cama Só não vale se apaixonar, não, vale pedir pra ficar meu coração Não entra nesse jogo, porque o amor é perigoso E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo Aí se a gente for gostando, aí a gente vai ficando Aí a gente vai ficando Valeu, bichão! Todo carinho pro Breno e Caio César aí, galera! Aê!